BRUSH RUSH RUSHERS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal BRUSH RUSH O meu nome é Guilherme Freitas e estamos em mais um vídeo da série de produção do Game Mobile de Strawberry Warriors Então galera, sejam bem-vindos ao segundo vídeo dessa bela série que começa de vez agora Uma série com um vídeo só não é uma série, agora essa série tem dois vídeos, então ela oficialmente começou O objetivo é toda semana compartilhar um pouquinho do desenvolvimento do jogo E dessa vez eu fiz aqui uma série de explorações de obstáculos e inimigos Pra quem não tá sabendo ainda, esse jogo vai ser um Runner infinito 2D Indo da direita, da esquerda pra direita o cenário vai passando Todo ilustrado a mão, onde você vai poder pular ou socar obstáculos e inimigos diferentes E essa é a proposta inicial né, ver quem consegue chegar mais longe Que acumular o maior número de pontos e tudo mais Essa é a proposta desse primeiro mundo né, desse primeiro momento aqui Encontrando o Strawberry Warriors né, o conceito todo que começou com uma pequena experiência de um projeto Que tá virando realmente agora um jogo de verdade Então é uma proposta inicial mais simples pra gente poder lançar o Strawberry Warriors No mundo dos jogos que existem no planeta, ao invés dos mundos dos jogos que não existem ainda né, que é o caso Mas Gui, e aquele jogo 3D, AAA, RPG, mundo aberto? Ele ainda está nos planos galera, mas tudo vai depender também de como que esse vai se sair Se a gente não consegue fazer um jogo simples primeiro Como é que a gente tem qualquer esperança de fazer um jogo tão mais complexo e mais interessante Então, vamos ver como é que esse jogo vai se dar bem, não vai se dar bem Vamos ver se a galera vai gostar ou não vai gostar E a gente faz outras decisões em cima das nossas vitórias do passado, beleza? Foi algo mais ou menos assim Pessoal, algo que foi muito interessante nesse processo aqui de hoje Foi ver como as limitações, ao mesmo tempo que dificultam o trabalho, também ajudam Porque pensa bem né, eu preciso que esses elementos que eu tô desenvolvendo aí Nesta minha folha digital Eu preciso que esses elementos tenham um certo tamanho Que seja capaz de aparecer por inteiro na tela E não vá muito além disso né, eu preciso também Que tenha algum contexto que funcione com o que a gente já viu no primeiro vídeo da série né Que o Morangão tá correndo pela floresta E uma das minhas ideias é que ele acaba meio que passando pela vila Onde existem esses tribos com esses carinhas de máscara E também precisa de alguma forma interagir com um elemento que vai funcionar ali com o jogador E neste momento né, eu preciso me preocupar com a escala desses elementos com o bonequinho seu do personagem Tudo tem que tá mais ou menos funcionando também E o design tem que sugerir pelo menos um pouco O que você deveria socar, o que você deveria pular E como que você faz pra evitar aquele elemento não morrer e continuar progredindo no jogo E essas são realmente opções aqui do game né, de ter dois comandos simples Socar tudo pela frente ou sair pulando E a minha ideia é ter essas duas opções de movimentação dentro do game Você vai ter dois comandos simples Ou você soca as coisas e destrói elas e consegue continuar avançando Ou você pula por cima delas, evita aquele obstáculo e consegue avançar também Lógico que a plataforma com espetos apontando pra sua direção Você não vai conseguir socar de frente Então eu também tô fazendo marcações aqui do lado de cada desenho Tentando imaginar o que tipo de ações você como personagem poderia utilizar Pra poder superar aquele obstáculo Isso também acho que, imagino eu, vai ser uma coisa boa Pra quem for trabalhar comigo junto programando esses elementos Pra tentar entender E pra quem não tá sabendo eu vou tentar mesmo encontrar parcerias né Obrigado a todo mundo que conversou comigo no primeiro vídeo né Eu perguntei pra gente aí, quem entende de programação Quem entende sobre essas coisas também Eu estou em conversa com algumas pessoas Estou né, ali batendo uns papos legais E a gente vai ver o que vai acontecer em breve Mas eu espero que em alguns momentos aí A gente vai ter algo bem legal pra mostrar pra todos vocês Isso aqui é o que vai superar inclusive as suas expectativas Eu tenho certeza Eu também queria dizer aqui pra vocês Como é proveitoso ter algo no seu portfólio Na sua vida artística Que vá além de ilustrações de personagens e rostos E coisas de quadrinhos e mangás e fanart né Pra muitos de vocês que já estão pintando e desenhando E começam a pensar em como trabalhar com isso Eu posso muito recomendar Pra você embarcar no desenvolvimento visual De um projeto autoral, um projeto seu Tanto pro seu desenvolvimento como artista né Isso vai ser ótimo pra você se desenvolver Pra você se transformar nesse processo Tanto quanto pra você criar um portfólio atraente Pra uma área específica do mercado de trabalho ali Com desenho e ilustração que você quer participar Provar pra além de qualquer dúvida que você consegue criar Esse tipo de material e com uma qualidade ímpar É tudo que quem gostaria de trabalhar com você Quer ver no seu portfólio Ele quer tirar as dúvidas sobre quem ele vai escolher Ele quer ter ali na cara que Não, eu preciso desse cara né Ninguém no mercado tá buscando alguém pra dar uma chance O desenho dele é ruim, mas ele é esforçado O mercado pede soluções Para problemas que envolvem tempo, envolvem grana E as vezes até coisas mais importantes Como uma imagem de uma marca O peso que aquela marca tem pra aquela empresa Se ela tiver associada com um negócio ruim Ela vai se... É uma coisa que... Dinheiro não repara né Se você só jogar dinheiro na tela, nada acontece Então, poder fazer isso Essa é uma das ideias do portfólio né Então tudo isso ajuda vocês a construir esse negócio Tem aqui um novo e pequeno vilão no jogo, exatamente É algo que eu pensei que seria interessante E já apareceu algumas ideias também que vocês enviaram Era utilizar uma batata E eu pensei que melhor maneira de usar uma batata inimigo Se não for né Colocando ela escondida no chão E com um matinho de camuflagem na cabeça dela E ela salta para te assustar e dar dano no jogo Eu achei que funcionou divertidinho E também tem um novo personagem aí pra fazer parte da tribo Eu queria um personagem nível 3 né Um pouquinho mais forte E ele aí é um abacate E ele usa só uma mascarinha redonda na cara dele Mas talvez eu faça ela um pouco mais pra baixo Pra parecer um pouquinho com o caroço Eu não sei O importante aí nesse momento Era tentar perceber qual a função dele no game E utilizar essa função dele pra gerar o design Nenhuma dessas coisas que ele vai ter que fazer É tacar pedras Então ele vai ser um daqueles inimigos que de longe Já vai tentar atirar itens em você Você vai ter que desviar e acertar ele um socão na cara Mas só na altura da cabeça mesmo Porque se você bater no caroço Ele não vai acontecer nada Você tem que dar um soco lá em cima Pra ele poder cair Então galera Mesmo que não seja algo como isso daqui né Mesmo que não seja um projeto de um jogo Ou alguma coisa assim né Tenta encontrar algo Que você gostaria de criar como um projeto de verdade Mesmo que seja só pra ter o conceito O desenvolvimento visual daquele projeto Porque você não vai trabalhar em todas as áreas de um projeto né Você vai trabalhar naquelas que você tem maior desenvolvimento né Maior capacidade E muitas vezes Isso pra todo mundo Pra maioria das pessoas que estão aqui interessadas no conteúdo do canal Imagino que seja pintura e jogos né E conceitos e essas partes Então mesmo que demore um tempo considerável Pra você montar todas essas imagens e desenhos E né Mesmo que você também ainda no começo né Nem saiba por onde começar ou como terminar Dê o start e produza Você vai aprender muito pra tentar concluir esse projeto E você vai ter no final disso uma peça de portfólio muito mais valiosa Do que só alguns desenhos dos seus personagens favoritos Ali um desenho do Naruto E esses são os nossos inimigos e obstáculos Pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quis aqui mostrar um pouquinho pra vocês desse processo Pensando sobre todas essas coisas Eu acho que pode ser interessante pra vocês Desenvolverem os seus projetos e as suas coisas Fica aqui essa é a dica do vídeo né Manda bala tenta fazer alguma coisa Nem que seja só pra você aprender Treinar Ele ficou feio Não tem problema Vai ficar feio mesmo cara Você tá no começo do bagulho Você pode tentar fazer coisa bonita Mas você tem que praticar e botar a mão na massa Então é isso daí A gente se vê no próximo vídeo Me diga aí se você gostou desses itens O que você pensaria O que você faria diferente também Estou aqui Todos ouvidos né Meus ouvidos estão abertos É isso aí galera A gente se vê no próximo Valeu e falou Tchau